Eu treinei o youtuber Problems por 3 dias seguidos. Durante esse treinamento, ele derrotou o boss mais forte do Cia 1, conseguiu a espada meta de PVP do Cia 2 e masterizou a fruta do leopardo no Cia 3. Tudo isso com o objetivo de mostrar pro meu irmão que eu sou o melhor capitão pirata que existe no mundo e que também consigo fazer uma pessoa virar pro player em pouco tempo. Enquanto do outro lado, tava o meu irmão treinando o olinato. E quando finalmente chegou o dia do Problems e do olinato se enfrentarem numa época batalha de X1, rolou um grande problema. O Problems me enviou o seguinte áudio no WhatsApp. E como esperado, né, Lucão? O olho é um fujão mesmo, ele não apareceu. Não tem problema nenhum. O quê? Esse é um grande dia importante na minha vida e eu não posso deixar isso ir por água abaixo. Acho melhor eu chamar o Problems no Discord pra conferir melhor o que aconteceu. Problems? Não rolou o X1? Eu ia acabar com o olinato usando todos os seus ensinamentos, mas ele não apareceu. Quando isso acontece em uma competição oficial, nós chamamos isso de W.O. E isso não era uma competição oficial, porque eu fiz até um banner. Então foi aí que eu chamei o meu irmão pra falar sobre o ocorrido. E também chamar ele de arregão. E pra fazer isso, eu tive que entrar no servidor da GG Pro War. Um lugar que eu não sou bem-vindo e também nem queria estar aqui. Aqui tu é bem-vindo sim, irmão. Que história é essa? Sou bem-vindo, né? Bem-vindo pra vocês tentarem caçar meu bounty. Tentar não, a gente já te amassa. Meu irmão, ele sempre vem com essa ladainha. Quer um X1 então, boot? Já que eles correram, boot. Que bom que o Luan tocou no ponto. Era exatamente isso que eu queria falar pra ele. O meu pupilo Problems ficou muito poderoso, irmão. Ele tava realmente amassante. Comeu uma fruta leopardo, masterizou ela naquele pique. Mas aí quando ele chegou lá, o seu pupilo não tava na hora marcada. Isso aconteceu com o teu pupilo. Ele peidou na farofa. Ele teve medinho só porque o meu tava com a kitsune toda masterizada. Até o talo fruta clicker insana. Que não precisa nem saber jogar pra amassar. Mas sim, meu pupilo falou que o seu que não tava lá. Que o seu correu, peidou na farofa. Da onde é civil, fala um negócio desse. O teu que peidou. Peidou nada, né? Tu acha que o Oli dos irmãos Nato peida na farofa, bebê? Tu acha que o Problems, da turma do Problems, peida na farofa? Acho! E agora, como que eu vou provar que eu sou melhor que tu? Tendo mais dragons? Quantas dragons tu tem aí? Tamo com pouca ultimamente. Quantas? 52 só. Acabei presenteando 8 aí pra uns da tripulação. Eu só tenho 15 dragons. Já sei, irmão. E a tripulação. Eu vou montar a tripulação mais poderosa de todos os sete mares que vai ter tanto bounty. E você nunca vai conseguir ter bounty igual o meu. Só aqui agora tem dois membros da minha tripulação. Um com 29,9 milhões e um com 30 milhões. E pelo que eu tô vendo, tu tem 12 milhões. Meu irmão me irritou tanto que me deu inspiração suficiente pra ter a melhor tripulação do mundo. E é isso que eu vou fazer agora. Porém, quando o Hacker invadiu a minha conta, ele me fez me desfazer da minha tripulação. E perder todos os membros de prestígio de mais de 30 milhões de bounty. Você desfaz a tripulação e os seus inscritos são... Tô gritando com... Tá bom, cara. Tu não é mais o meu vice-capitão. Vai embora. Tá bom, então. Eu não quero magoar ninguém. Mas por favor, saiam da tripulação agora. Os 550 milhões de bounty não interessam mais. Eles me escutaram e todos eles saíram da Oncaktus. Inclusive o Marsola, um dos meus braços direitos, saiu da Oncaktus. A Oncaktus acabou. Pois é, isso foi um pouco duro mesmo. Mas eu tava sendo obrigado nas mãos de um hacker. Mas pra minha sorte, eu ainda tenho contato de alguns dos melhores membros da Oncaktus. Oi, Marsola. Opa, Lucas. Eu sei que depois que a Oncaktus saiu e cada um foi pro seu lado, o negócio ficou muito frio e distante. Mas eu queria te convidar pra entrar na Oncaktus de novo. Ah, capitão, eu acho que eu vou sentar. Meu coração sempre me interseu a Oncaktus. Que fofura, cara. Pra quem não conhece, o Marsola, ele é um dos membros braços direito da Oncaktus. E também foi um dos meus primeiros senseis. Depois de recrutar o Marsola, eu fui ligando pra membro por membro e recrutando todos eles de volta pra Oncaktus. E grande parte dela foi reconstruída. Porém, ainda faltam sete membros. E atualmente nós estamos com 460 milhões de bounty. Só que é claro que dá pra melhorar ainda e muito. E pra provar que a Oncaktus tá ficando cada vez mais poderosa, Eu chamei o meu membro, Miguel, de 30 milhões de bounty pra um desafio. Você terá que roubar um bounty de um dos membros mais poderosos da tripulação GG Pro War. A famosa tripulação do meu irmão. Tá preparado pra isso? Já não sei preparado. O respeito da Oncaktus conta com você, membro. Se você for derrotado pra ele, vai fazer eu passar vergonha na frente do meu irmão. Só bora, o rei da Ice tá aqui. E o membro da tripulação do meu irmão que foi convidado pro X1 é o Hippie Match. Ele tem exatos 29,9 milhões de bounty. Também utiliza uma cabeça de gato. Hippie Match, você acha que é páreo para um membro ou um cactos? Se eu não acreditar em mim mesmo, quem que vai acreditar, né? Eu gostei. Por isso que ele tem 30 milhões de bounty. Ele acredita no seu poder. Match tá utilizando God Human, Dog, CDK e Soul Gitter. E o Miguel tá utilizando God Human Ice. Tridente do Dog King também, a Soul Gitter. Samuka tá no céu filmando isso tudo pra gente ter uma cena épica desse PVP. 3, 2, 1, lutei! De um lado, um Dog King, Match da tripulação do meu irmão. E do outro, Miguelito, rei da Ice. Vamos, Miguelito, represente a Oncaktus. Os jogadores estão nervosos porque aqui envolve muita rivalidade das duas tripulações. Aplicou um combo de CDK. Conseguiu prender ele na Ice e aplicou o combo da God Human. A vida do Match tá por um triz. Ele tá com pouquíssima vida enquanto o nosso membro ou um cactos tá com a vida cheia. Ai! É agora! Congelou! Aplicou! Muita pouca vida tá o Match! É um trizinho de nada! Mas ele não desiste. É um Dog User. Ai, tá num trizinho! O Match tá por muito pouco! Ele tá com uma vida tão baixa, mas tão baixa que eu nem consigo ver a barra de HP dele. A luta tá nos céus! Ele foi finalizado. Vocês jogaram muito bem. Eu nunca vi um X1 tão épico, Match. Parabéns! Tô largado, mas foi, né? Depois nós tiramos outro, então. Teremos um próximo X1. Mas não agora. Porque depois de ver o poder desses jogadores, eu percebi que também preciso de mais poder. Ou melhor, tesouro. Obviamente ainda queremos ter o maior tesouro de frutas de todos os sete mares. E por isso os membros da On Cactus vão passar suas melhores frutas pra mim nesse exato momento. Começando pelo Zeld. O que você tem pra passar, Zeld? O Zeld me passou uma Dragon. Só que teve um membro que conseguiu surpreender. Ai, Lucas, meu capitão amado. Eu não fiquei parado nesse meio tempo, né, amigo? Eu juntei várias frutas rápidas. O que, Marçola? Três Dragons! Isso é um absurdo. Passa pra cá. Marçola foi um dos membros que mais conseguiu juntar tesouros desde que eu fui hackeado. E me passou três Dragons. Nós estamos com 19 Dragons. Eu já tive mais que isso, porém o hacker fez uma limpa nas minhas Dragons. E pra eu conseguir um tesouro ainda mais valioso, e também ter uma tripulação ainda mais de prestígio, eu tive a seguinte ideia. Eu chamei o Hidro. Vocês devem conhecer ele. Ele já apareceu aqui no canal e também é um youtuber amigo meu. De 1,4 milhões de inscritos. Tudo bem, Hidro? Tá, tá, tudo bem comigo. Mas você parece que tava escondendo alguma coisa. Eu não falei pro Hidro o motivo de eu ter convidado ele. Mas agora eu vou falar. Hidro, tá vendo Bounty da On Cactus? Quanto de Bounty tá? 552 milhões? E nós queremos, cara, que a On Cactus seja a tripulação mais poderosa do mundo pirata. E pra isso eu preciso do apoio de youtubers. E tendo seu apoio, isso seria incrível. Tá afim de entrar na On Cactus, hein? Basicamente, você tá tentando me recrutar pra On Cactus? É isso mesmo. Por que que tu tá fazendo essa cara aí? Você já viu o quanto de Bounty eu tenho? Pera, deixa eu ver o Bounty. O quê? 656 mil? O seu Bounty não é importante aqui. O que importa é a sua pessoa. Nós gostamos de você, Hidro, não do seu Bounty. Eu acho que isso é uma pergunta que eu teria que avaliar. Eu pensei que o Hidro iria topar. Mas entrar numa tripulação realmente é uma pergunta que se tem que se avaliar. Quanto tempo você precisa, Hidro? Entre 9 e 10. Horas? Entre 9 e 10. Entre 9 e 10 horas da noite? Entre 9 e 10. Eu não entendi, eu acho que eu sou muito burro. Entre 9 e 10. O que que é isso? Entre 9 e 10 o quê? Fala, pelo amor de Deus. Cara, eu sou um homem muito pacífico. Um tubarão pacífico, por assim dizer. Eu não sei se tá nos meus planos agora me juntar a uma tripulação. Vocês entram em guerra com certa regularidade? A gente entra em guerra todo santo dia. Nosso objetivo é acabar com piratas que se oponham a nós. Cara, se eu não tivesse ouvindo sua voz agora, eu ia dizer que você ainda tava sob controle do hacker. Que papo é esse de entrar em guerra com todo mundo que se opõe a você, mano? Hidro, Hidro, você não entenderia se você tivesse um irmão como o meu que me incomoda 24 horas por dia. Tô achando que isso daí é mais problema de família. Eu acho que eu vou ficar meio de fora, tá? Mas qualquer coisa, se eu mudar de ideia, eu aviso você. Eu acho que a minha ideia de recrutar youtubers não foi uma ótima ideia. Mas e você? Quer entrar num cactos? Se você quer, melhor ser inscrito no canal agora, caramelo. Que eu vou recrutar alguns inscritos pra completar as vagas que restam. E quem sabe eu também consiga recrutar algum youtuber um dia. Porque a partir de hoje, nós da Uncactus seremos a tripulação mais poderosa dos sete mares. E quem se opor a nós, será exterminado. E quem se opor a nós? Não